Direto da redação Uma sessão da Câmara de Rio das Ostras O que está acontecendo em Rio das Ostras? Para você entender Bota a partir de 3 horas e 30 minutos esse vídeo Os permissionários de vans em Rio das Ostras permissionários de táxis estão sofrendo uma perseguição implacável multas com base em uma lei que está sendo desrespeitado o prefeito enviou um projeto de lei à Câmara os vereadores fizeram emendas e a Secretaria de Transporte e Mobilidade estaria desobedecendo as ditambas dessa lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores e assim promovendo um festival de multas, de punições contra taxistas e contra permissionários de vans e a Câmara de Vereadores de Rio das Ostras tomou uma decisão vai convocar esse pessoal na Câmara para se explicar porque se ficar comprovado que tem abuso de poder esses acham que a Câmara deverá adotar alguma medida e há também medidas em âmbito judicial que pode se invocar ali abuso de poder e na última sessão da Câmara de Vereadores esse tema esteve em pauta então tem aí uma intervenção do vereador Maciel tem de outros vereadores mas vamos pegar um trecho porque é didático e o vereador explica bem o que está acontecendo as razões que ninguém sabe porquê e a forma com que estão metendo a chibata em permissionários de vans e de taxistas vamos ao vídeo senhor presidente vereadores assistência boa tarde senhor presidente veio mais uma vez me pronunciar a respeito do transporte público em nossa cidade do subsistema de transporte urbano nós aprovamos nesta casa uma emenda a lei 276 e o prefeito está descumprindo a lei a lei 276 foi emendada salvo engano o artigo aqui pela lei 2727 de 2022 que deixou claro que os veículos só seriam substituídos após licitação deixou claro eu quero que que o prefeito entenda que a emenda foi feita na lei 276 a lei que está em vigor é a 276 porém a 276 foi emendada pela 2727 quando ela chega no artigo que foi emendado o artigo vai estar lá emendado pela lei tal, tal, tal e a lei 2727 ela diz que os veículos permanecerão até que haja licitação ela diz que a lei 11 1451 de 2010 é válida como diz o artigo 74 da lei 276 e eu não estou entendendo o porquê o prefeito está descumprindo a lei eu vou ler aqui pra ele decreto o Braga chamou a atenção decreto lei 201 de 1967 artigo 4º inciso 7º deixar de cumprir a lei a pena é cassação do mandato pela câmara de vereadores essa lei foi emendada pelos 13 vereadores que votaram favorável e esta mesma lei foi promulgada pelo prefeito tacitamente mas ele promulgou a lei a câmara deu publicidade a lei e o prefeito está descumprindo a lei deixando vários trabalhadores sem sustento estão desesperados achando que a câmara errou mas a câmara não errou a câmara deu clareza trouxe à luz o artigo 74 que diz que as permissões só serão substituídas após a licitação a lei 276 foi emendada pela 27 27 que diz a lei 276 1151 será utilizada no que for mais favorável favorável a quem ao bom andamento do serviço ao bom andamento do transporte para que atenda a nossa população e pela uma interpretação errônea do prefeito do secretário de transporte ele imagina que a lei que está valendo é 14 51 e 2010 nós fizemos a emenda na 27 meia deixando claro claro que o artigo 74 da lei 276 diz nós não revogamos lei alguma aqui as duas leis são válidas no que for mais favorável ao desempenho do transporte público que é garantido pela constituição agora o prefeito está apreendendo o veículo tirando de circulação sem se atentar à emenda que houve dizendo que esse veículo só será o substituído pós incitação olha é uma situação muito séria porque ele está inviabilizando na verdade o Marcelino que é o prefeito de Rio das Ostras o pleno funcionamento do sistema de transporte de vans que é o transporte auxiliar está afetando a atividade de taxistas então a situação é muito séria isso não é ordenamento isso não é a tentativa de ordenar esse punitivismo desenfreado isso não favorece nada isso atrapalha a cidade atrapalha o serviço de mobilidade instabiliza o profissional que quer trabalhar o que está fazendo de errado o permissionário de voar o que está fazendo de errado o permissionário de táxis está fazendo alguma algazarra no trânsito não as pessoas estão trabalhando diariamente diuturnamente e trabalha assim tem uma carga horária que é exaustiva que é exaustivo você ficar no trânsito o dia todo você imagina o trânsito como é na cidade de Rio das Ostras você já trafegou pela rodovia Amaral Peixoto que é o centro de Rio das Ostras você já viu a quantidade de pardal eletrônico a indústria de multa que existe na cidade os horários de pico em que aquele trânsito fica sobrecarregado essas pessoas não enfrentam isso uma hora por dia meia hora por dia não esses permissionários enfrentam isso diariamente enfrentam isso todos os dias e caramba e vai ainda com o chicote vai perseguir as pessoas perseguir permissionário de van perseguir permissionário de táxi o governo agora começa a contagem regressiva o Marcelino as pessoas vão soltar fogos a hora que você sair dessa cidade sair desse governo você vai sair desse governo aí se continuar dessa forma pela porta dos fundos caramba e daqui a dois anos você é um leão sem dente você ficar sem mandato você é um leão sem dente quando se aproximar os seis meses do fim do seu mandato a expectativa de poder vai mudar e essas pessoas que estão aí às vezes muitas vezes estão lhe adulando para cometer esses atos de perseguição contra essas pessoas serão talvez os seus maiores detratores serão os que mais vão lhe atacar você anota aí guarde aquele trecho da poesia de Augusto dos Anjos o dia do beijo é a véspera do escarro poder é assim então tenha muito cuidado com isso o poder ilibria dar aquela sensação de que tudo pode de que tudo pode fazer e você muitas vezes persegue pessoas com as quais você depois vai ter que conviver diariamente você mora em Rio das Ostras você é morador do Rio das Ostras você vai se defrontar você vai ter que conviver com essas pessoas diariamente depois vai ser o que? Odiado tem muita gente que saiu de governo nunca mais voltou nunca mais voltou lembre-se muito bem Deus dá Deus tira Música Música Legenda Adriana Zanotto